Olá exclusivas prontas para ver essa delícia macarrãozinho prontinho integral e agora vamos colocar o molho delícia na hora do almoço isso gente porque o marido no vídeo aí falou que eu não sei cozinhar um ótimo almoço para cada uma de vocês tenha um ótimo dia e que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês ótimo almoço beijo